Oi gente, aqui é o Ibi. Fala galera, aqui é o Total. Fala galera, aqui é o Lucas. E aí galera, vem aqui, fala pouco. E dessa vez galera, estamos aqui em mais uma batalha da sorte que vocês pediram bastante, faz muito tempo que a gente não traz. E dessa vez a gente tem um mapa muito épico, que são de dois navios aqui, né? E cada time tem seu navio com algumas bandeiras, né? Bandeiras não, né? Totens, pra destruir. Tem um totem aqui, aqui, ali em cima. E lá dentro também. Só tem dois galera, só dois totens. Mais um aqui, e mais um ali embaixo, ó. É três, é? São quatro velho. Sério? Quatro? Uhum, quatro totens. Tem na cabine lá do capimão também lá. Uhum, mais um aqui. Então é o seguinte galera, os times vão ser eu e o Lucas contra o Total e o Porco. Então eu já disse pra eles que eu e o Lucas vamos ganhar porque a gente é isso. Faz sim, mano. Mano, você sabe que quando eu e o Porco tá junto, né? Quem jogava com a gente na HG? É, galera, quem jogava com a gente na HG, velho, sabe que a gente... Vocês acham que a gente tem amizade há cinco anos, né? É, no rolê. Você acha que eu e o Lucas tem amizade há três anos, por quê? Pode ter há três anos, mas, mano, da gente não ganhar não. Na HG não, sinto muito. Eu formei o HG, mano. Fica na sua. Mano, resolve no game por causa que... Isso aí, galera, vamos resolver no game. Então beleza, galera. Eu vou dar um corte, a gente vai separar as calls e vamos começar essa partida épica. Lembrando que o Total também tá gravando, então o link do vídeo dele vai estar na descrição junto com o canal de todo mundo, beleza? Então, vamos lá. Lá, galera. Beleza, galera, estamos separados e já começou, velho. Já começou, tá? Lucas. Ah, vai ser premético. Não, eu já falei com o Lucas, já passei aqui as táticas, zoeira. Olha isso aqui, olha isso aqui, vai vim deima, quer ver? Nossa, boa. Ó, se liga. Não, mano, eu sou muito cagão. Mitos, mitos. Pera aí, tem que pegar o Dima. Beleza, peguei o Dima aqui. Tá comigo já. Tá tranquilo. Vamos lá, caraca. Eu tenho 18 aqui. Hã? Eu tenho 18 aqui. Deixa eu baixar aqui. 18 Dimas? Aham. Eita, TNT, foge. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Caraca, já fizemos um rumbo no nosso navio. Nossa, velho, não existe mais navio. Não existe mais navio, velho. Ó, outro poço. Calma aí. Tem que tomar cuidado agora. Dima de novo, meu Deus. Mais Dima. Caraca, velho. A gente tem 5 minutos pra abrir baú, galera. E também não vale Lucky Potion. Mas vale Lucky Item, beleza? Bloco de Dima aqui, velho. Mano, a gente tem muito diamante já, velho. Sim, velho, sim. Calma. Eu tô... Nossa, poção, velho. Poção de tudo aqui. Até de Strange tem poção. Eu tô com 36 diamantes. Boa, 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 boa. Lucas, Lucas. Ai, meu Deus. Vai ser easy aqui, velho. Easy, easy, easy. Ah, mais poção. Guarda de Iron. Caraca, eu tenho poção até... Doar, velho. Caraca. Tem um bloco aqui em cima. Aqui embaixo, Lucas. Mais um bloco de Dima embaixo. Tem outro aqui em cima. Vocês já tem picareta aí? Não tem picareta, velho. Ai, vem o Bob. Ai, meu Deus. Magma Cube. Eu tenho o Lucky Axe. Que eu acho que quebra rapidinho o... É o machado, né? Aham. Quebra a armadura em dois tempos. Não, machado não. Machado não. É... Picareta pra quebrar o... Ah, pode parar. Vai quebrar muito rápido, velho. Caraca, velho. Pera aí. Ô, meu spawn point bugou, gente. Eu tô no mar. Pera, tem... Sobe aqui, sobe aqui. Calma aí, cadê? Aqui. Caraca, velho. Eu preciso pegar esse Lucky Item, mano. Esse Lucky Item, não. Esse... Ai, meu Deus. Tinha um Creeper badasa aqui atrás de mim. Vai, espera. Calma. Eita. Ô, Bibi, a escada tá quebrada. Aqui, ó. A escada tá quebrada? Aqui no navio. Pronto, voltei, voltei. Peguei muita poção agora. Mano, tem Bob no mar, velho. Mano, você não tá ligado de quanta poção que eu tenho, velho? Boa. Eita, mano. Não tem mais navio. Não existe mais. Tô aqui e agora eu morro. Tá bom, tá bom, tá bom. Tem madeira aqui, tem madeira aqui. Já vamos pegando essas madeirinhas, né? Já vamos pegando as madeirinhas pra gente fazer picareta e já tá pronto pra atacar. Ah, mano. Nem veio aquela Lucky Post aqui, não. Caraca, não pode usar, cara. Mas, mano, eu juro pra você, eu tô com o inventário lotado. Ai, meu Deus, tem lava aqui. Tem lava aqui. Tenta tirar a lava. A gente tem que tirar a lava pra... Ae, tirei a lava. Tá aqui embaixo. Ah, tá dando bem no mar. Pronto, tirei, tirei, tirei. Tá de boa, tá de boa. Não pode pegar fogo no nosso navio, porque se pegar fogo, na era, velho. Mano, eu não vou dizer pra você que eu peguei duas capirotas, não. Uh, boa, boa, boa. Caraca, Lucas. Mano, a gente tá ficando muito bem, velho. Não, não, bem é pouco. Mano, eu tô no mar de novo, velho. Na moral, eu vou dar game muito rapidão. Beleza, beleza, beleza. Dá spawn point aqui em cima mesmo. Beleza, cadê, cadê, cadê? Ai, caraca, eu fiquei presa, velho. Barra kill. Tá, eu vou fazendo as nossas armaduras, tá bom? Beleza. E uma picareta também pra cada um e tal. Deixa eu fazer um teste. Deixa eu ver se eu consigo quebrar com a Lucky. Com a Lucky. Tá, eu consigo quebrar a Obsidian com a Lucky... Com a Lucky não sei o quê. E acho que quebra mais rápido que o normal. Tá, você tem quantos Dimas aí? Eu tenho 36. Beleza. Onde que você tá? Vou te dar. Eu tô aqui no meio do baú. No meio do navio. Tá embaixo, né? Aham. Mas é que tem três níveis do bagulho. Mano, nossa Obsidian aqui tá muito exposta. Tá muito exposta, né? A gente tem que dar uma protegida. Mas nem tanto. Tô te achando, velho. Tem aquelas vaquinhas que tem nome também. A gente só protege a nossa se eles protegerem também. Porque senão depois vai virar injustiça e não queremos isso. Aqui, ó. Lucas, Lucas, vem cá. Cadê? Nossa, já tá? Já tô badassa. Pera aí. Vem cá, vem cá. Do lado do treco que eu vou fazer a nossa picareta. Pra eu já pegar esses Dimas que tem também, né, velho? Ó, vou te dropar aqui, ó. Toma aqui, toma aqui. E sabe qual o esquema? Não vamos bater neles com... Com espada. Vamos bater com... Com achado, velho. Melhor coisa. Ó, toma logo aqui esse Dima. Toma esse Dima atrás de você. Uá. Boa, nem tem 55 Dimas não, né? Nossa, velho. Deixa eu dropar essas boas aqui. Caraca. Pera. Aqui tem mais Aéron, beleza. Ó, você quer que eu faça o seu bagulho, né? É, faz isso, coisa. Beleza. Ô, lobinho. O seu lobo tá me matando. Eu não tenho... Ah, eu spawno... Ô, lobo. Look, block. Se bo... O lobo tá de saco. Eu dropei o Dimas. Você tá de sacanagem? O lobo matou, mas eu acho que tá ali. Acho que tá ali ainda. Só deixa parar de matar o lobo. Aí tá aqui o Dimas. Nossa, não me dá susto, não. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, tô aqui. Pera, deixa eu pegar o Dima. Aqui, beleza. Vem cá. Vem aqui no cantinho. Aê, beleza. Vou fazer calça, então. Mano, eu acho que já liberou pra ir atacar. Era 5 minutos? Era 5 minutos. Pega aqui, pega aqui com essa calça. Eita, cadê? Aqui. Cara, eu tô com muita coisa aqui. Eu tenho invisibility, velho. Eu vou usar e vou pra lá. Pra ele já começar a atacar. Mas eu vou avisar pra ele... Ô, me faz uma espada de Dima. Tó, pega esse machado aqui. Ataca com o machado. Que eu vou atacar já agora, velho. Beleza. Invisibility. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, ó. Se alguém te achar, pega aí. Beleza, beleza, boa. Vou ficar aqui em cima pra ver se eles tão vindo já. Beleza. Ataque liberado. Eita, mano. Se eles não verem isso daqui depois... Cadê eles? Eu vou ficar assim até eles falarem ok. Caraca, mano, eles não respondem. Ah, já viram com certeza. Não é possível, né? Vamos esperar eles responderem. Ó, tem que esperar eles responderem, senão depois vão falar que é injustiça. Põe, sei lá, uma interrogação aí. Calma. Não, eu vou atacar, velho. Eu vou atacar. Eu vou atacar agora. Vai. Não vou esperar eles responderem, não. Calma. Fica esperto que eles são... Uh, só tem um problema. A gente vai ter que abrir mais. Porque a gente não tem enderpeel. Ih, é, mano. Isso pode ser uma boa, né? E aí vai ser muito difícil a gente ir pra lá com ponte. Picareta de dima. Boa, boa, boa. Não é, não é, não é. Ai, caraca, pera. É a enxada, mano. Não, mas tudo bem. A gente tem dima aqui pra fazer três armaduras de dima completas, velho. Ó, vem um baú aqui. Eu acho que vai vir... Ah, só madeira. É, veio, veio... Ô, o que que foi isso? Eita. Uh, enderpeel, enderpeel, enderpeel. Boa. Caraca, eu consegui, velho. Enderpeel. Caraca, mano. Ai, ficou tudo preto. Eita. Eita, tanto de mob. Mano, tem muito mob aqui. Não vai dar nada, velho. Ah, sacanagem que veio uma enderpeel, né, velho? Mano, tem dificulte aqui, velho? Tem... Acho que tem, velho. Coloca aí, mano. Não tem como, na moral. Não tem como, velho. Ó o tanto de mob que tem aqui. De... Rápido, 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 rápido. Zero. Pronto. Boa. E agora um. Caraca, velho. Caraca, velho. Eu queria saber... Cadê os nossos enderpeels, velho? Eu peguei um... Quatro, ó. Peguei quatro, beleza. Peguei quatro. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou pra lá, hein. Vou dar barra kill, rapidão. Calma aí. Vou pra lá, hein. Caraca, mano. Só deixa... É, deixa eu dar barra kill também. Que aqui eu não consigo... Eles estão fazendo ponte. Estão fazendo ponte. Estão fazendo ponte? Então, mano. Então, mano... Agora que eu vou, então, velho. Eles estão buscando. Eles estão muito bem equipados, velho. Estão muito... Estão buscando, velho. Mas eles estão muito fortes. Você não tem noção. A gente também tá fundindo, mano. Tô indo, tô indo. Vai, 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 vai. Caraca, mano. Nossa, não tem nada pra eu tacar neles, velho. Beleza, beleza, beleza. Boa. Já tá destruindo aí, já? Não, não. Mas tô aqui, já. Beleza, vai rápido. Ei, tá com o enderpeelho. Nossa, o porco vai destruir. Não tem mais como pegar. Eita. Calma aí, deixa eu pegar a madeira. Calma. Eles já destruíram... Não, 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 não. O porco tá indo, o porco tá indo, mano. Pode. Eles já pegaram a perola do fim muito cedo, velho. Eu tenho a perola do fim aqui. Eu tô aqui, eu já tô invisível. Eu tô levando tudo já. Beleza, tá levando, tá levando, tá levando. Tô tentando segurar aqui. O porco tá destruindo lá em cima, velho. Calma, calma. Deixa eu tentar ver onde tá o bagulho deles, velho. Aqui, aqui. O porco tá lá em cima. Tá levando lá em cima? Tá, tá, tá. Vai, vai. Tô tentando subir aqui. Vai atrás dele, vai atrás dele. Eles vão atacar junto, pelo jeito. Vou tentar, pelo menos, atrapalhar ele. Ih, o total tá voltando, total tá voltando. O total tá aqui já. Cara, tô quebrando aqui, velho. Ah, o total vai me derrubar, me derrubou. Caraca, mano. Isso aqui tá quebrando muito devagar. Vou precisar que você faça uma picareta de Dima. Calma aí. Isso aqui tá muito devagar, velho. Calma aí, deixa eu... Eu tenho que proteger os totens primeiro, mano. Ai, caraca. Cadê o porco? Cadê o porco? Beleza, beleza, beleza. Já quebrei uma. Ai, o total me viu. Total me viu, total me viu. O porco tá lá em cima. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Uhul. Uhul. E aí, totalzinho suave? Mano, acho que ele vai conseguir destruir. Calma aí. Ai, ele... Nossa, mano, ele soa muito forte, velho. Lucky Bull. Nossa, velho. Eles tão com Lucky Bull? Uhum. Vem tutão, vem tutão. Calma, calma. Mano, não tem condições, mano. Ele sabe que eu tô aqui. Você tem que voltar, Bibi. Calma, eles tão aqui. Os dois tão aqui. O porco sabe que eu tô aqui. O porco tá aí? Não, os dois tão aqui, velho. Nossa, então beleza, velho. Calma aí. Calma. Eu preciso subir. Eu preciso, sei lá. Não sei o que eu vou fazer, mano. Não posso abrir o Lucky Block agora. Pera, velho. Aqui não tem nada. Mano, eu não sei como eu vou subir aqui. Eu acho, eu acho que o porco levou de lá de cima, mano. Pelo jeito, pra ele tá aqui, né? É, eu acho que eu vou lá conferir. Calma aí. Mas eu vou ter que abrir o Lucky Block. Calma, calma, calma. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ai, acabou minha poção. Acabou minha poção. Então vou tomar de... Você volta, sai, só sai. Vou tomar de força. Ah, beleza. Calma, calma, calma. Eu não posso morrer, eu não posso morrer. Vou lá conferir agora. Se o porco levou. Que susto, mano. Caraca, velho. Tem muita água, tá muito confuso daqui. Calma, calma. Opa, beleza. Consegui subir numa escadinha aqui. Caraca, você tá durando aí. Ô, não, não, não. Eu tô saindo aqui. Vai. Ah, não, não. Eu morri, eu morri, eu morri. Beleza. Calma. Ô, tem derpiu aqui. Tem derpiu no chão, velho. Agora eu vou atacar de verdade, tá ligado? Vou até pegar a Strange aqui. Caramba, tem muita poção, velho. Isso daqui é o que vai, que vai, que vai ajudar a nós. Tomar essas duas aqui e ir pra lá. Caraca. E o Toto levou. Eu acho que ele levou. O porco levou, mano. Levou tudo? Levou um de lá de cima. Tá, tá, tá. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos, deixa eu subir aqui. Calma aí. Calma, acho que eu vou conseguir subir ali. Levou, levou, levou. Confirir. Tá, tá. Tô subindo, tô subindo aqui. Mano, você tem que destruir pelo menos algumas aí, velho. Eu já levei uma obsidia, mas tipo uma obsidia mesmo. Eu tô subindo aqui pra levar a primeira de cima. Caraca, velho. Caraca, mano. Eles não podem levar, eles não podem levar. A gente tem que mostrar pra eles que a gente é o melhor, velho. Mano, calma aí. Caraca. Mano, você tem que ficar na cola deles, tá ligado? Calma, 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 calma. Vai, tá levando tudo aqui de cima, tá levando tudo aqui de cima. Você vai ter que ser rápido aí. Sim, mano. Eita, tô quebrando Lucky Block aqui, velho. Tô quebrando aí, Lucky Block? Tô quebrando Lucky Block aqui, mano. Uh! Tá, beleza. Ele que tá lá embaixo. Pera. Mano, eles vão destruir, velho. Tudo? Você vai ter que voltar urgente, velho. Mano, eu tô destruindo tudo aqui. Não tô nem ligado. Calma, calma, cadê, cadê? Pera, pera, pera. Vai dar certo, vai dar certo. Não dá pra ver o nick deles, mano. Mano, pega a porção do Strange. Pera, pera, alguém voltou pra cá. Eu ouvi o dano. Como é ele? Eu ouvi o dano, só que eu acho que a pessoa caiu. Mano, tá tudo muito embaralhado aqui, velho. Você não tem noção. Calma, beleza, beleza. Tô levando, tô levando. Total, chegou, total, chegou. Calma aí. Ah, nossa, a Besedida tá aqui. Mano, que sorte, velho. Eu acho que deu total. Desceu? Chega, eu botei uma felicidade agora, tá aqui intacta. Beleza, beleza, beleza. Tomei, tomei cap, tomei cap. Calma, eu quero saber cadê o resto, velho. Bibi, você vai ter que ser muito rápida aí agora. Tio, eu acho que eu já levei tudo. Você tá de sacanagem? Sério? Ah, não, tem uma aqui, tem uma aqui. Puta merda. Meu Deus. Tem aqui, tem aqui. Vem total, vem total, vem total. Vem total, pode vir, pode vir. Vai pra lá. Eu tenho o Strange aqui. Vem, porco, vem, porco. Pode vir, porco. Vai que eu tô aqui, mano. Ai, caraca, ai, caraca. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, matei, matei. Vai, deixa eu atacar agora, calma aí. Calma, 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 calma. Calma. Faltou uma, faltou uma. Faltou algumas, na verdade. Ah, não, Lucky Blunt não dá. Tudo bem, tudo bem, calma. Vai, barra aqui. Beleza, beleza, beleza. Me matei. Ah, mano, o meu spawn tá zoado. O meu também bugou, mano. Eu vou dar meu spawn point aqui, ó. Calma, vou... Mano, vou dar algum jeito aqui. Vou subir aqui, ó. Vou dar aqui. Pronto, aqui é o melhor lugar pra dar o spawn point. Sem roubar também, né? Porque não pode dar do lado do bagulho. Calma. Mano, vamos levar isso aqui, na moral. Jogar, o porco, o porco, o porco, o porco. Lá do outro lado do navio, do outro lado do navio. Aonde? Ó, ainda o nosso obsidio é de lá. Ele tá indo, ele tá indo. Ele tacou a perna lá do fim. Aonde? Lá em cima? Aqui no canto, ó. Vou na deles, então. Vou na deles, então. Ai, caceta. Não, não deixa ele destruir, não. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, bebê. Ele tá levando já tudo, velho. Não tem como. Eles vão levar, mano. Vai ser muito easy pra eles, velho. Não tem como. Calma. Mas só falta uma lá. Só falta, tipo, uma, assim, velho. Ah, não. Você tá de brincadeira que a obsidio desceu, velho. Calma, calma. Mano, ele tá ali. Mano, pelo menos um aqui, eles vão levar, tá ligado? Eles vão levar. GG? What? Calma aí. GG? Não é possível. Eu acabei de ver, tem um. Ó, a obsidio tá aqui. Nada disso. Tem uma lá. Não, não. Isso. Não, não. Falta. Falta um. Moleque, quer me matar de surto? Trouxe, velho. Estão doidos, velho. Estão achando que o quê? No meio. Estão doidos. Mano, pelo amor de Deus. Agora você vai ter que proteger muito a do meio. Vou ficar aqui, mano. Calma, calma, calma. Deixa eu ver onde tá. Deixa eu ver onde tá. Ali, ali, falta duas ainda, velho. Calma. Nada disso, parça. Estão doidos, velho. Estão doidos. Eles quer me matar o coração, na moral. Calma, calma. O total tá vindo. Mano, tá os dois aqui. Você tem que voltar, velho. Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Mano, você tem que voltar, velho. Rápido, rápido, bebê, rápido, bebê. Calma, 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 calma. O total ali, o total ali, caralho. Só vou tomar, só vou tomar. Só vou tomar, já tô quebrando. Já tô quebrando. Vai. Rápido, eles estão procurando, eles estão procurando. Vai, 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 vai. Beleza, foi, foi, foi. GG, GG, GG. Sério, sério, sério. Acho que foi, velho. Acho que foi. Calma. Eles estão procurando obsidian aqui, mano. Eles vão vir muito em forçamento. Acabou, acabou, acabou. Não foi, não foi, não foi, não foi. Não foi, não foi. Caraca, foi foco, Bianca. O porco tá aqui, o porco tá aqui, mano. Tô fazendo parkour aqui pra chegar até obsidian, velho. Calma. E aí, porco? O porco... Calma, 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 calma. Calma, 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 tô levando, tô levando, tô levando. Agora é certeza, agora é certeza. Tô batendo pro meu pé com o porco. Vai que eu tô segurando, vai que eu tô segurando. Vai, vai. Vou quebrar uma, vou quebrar uma. Vai, Bianca. Calma, só faltou uma, só faltou uma. Ah, tem o porco. Tô mais rápido que eles, tô mais rápido que eles. Calma, calma. O porco tá aqui, eu morro. O porco tá aqui, o porco tá aqui. Calma, calma, vou dar GG, vou dar GG. GG. Ah, não, 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 quebrou. Não quebrou. Como assim? Moça, velho. Caraca, pera, 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 pera. Caraca, mano. Faltou uma, voltou uma. GG, 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 GG. Eles tão pedindo caldo. Beleza, eles tão pedindo caldo. Caraca, mano, ganhamos. GG, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, galera, entramos lá, calma. E, mano, eles falaram assim, não, calma, não, calma, porque dá pro GG. Ó, no meu contrato, no meu contrato, não tava aquele negócio ali, assim. Não tava nem... Eles não sabiam o que tinham da cabine. Mas, gente, posso falar pra vocês? Não, eu juro que eu não sabia o que tinha da cabine. Ninguém falou isso, falaram que só tinha três. Três, aduquei as duas de cima. Eu só sabia disso. Cara, e até, tipo, eu também achei que eu tinha dado GG. Aí eu olhei assim, caraca, ainda tem do capitão, velho. Aí eu fui lá no capitão rapidão e levei agora no final. Mas, beleza, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like favorito, se inscreva no canal que é muito importante. Se inscreva no canal de todo mundo que vai estar na descrição. Junto com o canal do Total vai estar o vídeo da visão dele, beleza? Isso aí, galera, mesmo vai estar no meu canal lá. Sim. Na descrição vai estar o vídeo da Bibi. Sim, então é isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou! Falou, roupado!